Oi gente aqui, tudo bem? Tudo bem, agora estou aqui com a minha filha mãe Quando a minha filha quiser Ela gargou ela lá lá E eu não sei qual era a tag prima Porque a gente quer ver a tag prima Ela foi embora Mas é difícil isso de jeito Não dá pra se mover um sinto preto por baixo ali? Você está estranhando Você está estranhando Então Vamos viemos regalar A rainha em paz Quem é mais alta? Eu Quem é mais inteligente? Mais ou menos Quem é mais criativa? É Eu fiz muita coisa Eu já queria ter um sojo com um balote no meu removedor Sério? Fala a boca Qual dos primos é mais chato? O Guilherme, ele se empurra com Tudo 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 nesse planeta Né? Não, ele não gosta muito dela Ele também não vai te comer É isso, é verdade Eu também sou meio chatinha Coisa de comer Mas tem muita coisa que é gostosa que ele não gosta Porque eu fico Esse menino é doido Não, ele não gosta de Mostarda Maionese Hamburguer Frango É Ele não gosta de Ele não gosta de Que é a dica que ele gosta Ele não gosta de comer salada de puto eu acho Que só de puto é muito bom Não, ele é Ele gosta muito salada de puto Uma coisa que ele não gosta muito é ervilha Detesta ervilha, eu detesta milho, eu detesta uma tetona Nossa, o Guilherme comia muito de puto Nossa, e milho? E milho? E milho? Isso daqui parece ser galinha Não, é o Guilherme Você também Não, é o Guilherme Ele conota de milho Parece galo Quando fala uma merda É E você para de graça O povo vai entender Qual das perguntas mais involvedas? O Guilherme Ele riu Tem medo Porque quando todo mundo aqui embaixo Está rindo Em cima tem medo Isso é muito pra tomar banho Esse dia daí Ele tomou banho Eu tinha Eu tava lá e tomando sua pedacinha Aí Tá com as partes E aí embaixo Meu chica Meu chica É assim Tá, tá, tá Aí o Guilherme Mãe, eu vou ficar muito linda aqui, eu vou descer lá embaixo Ele se foi morando E esses dias eu e ele aqui na sala mexer no computador Foi ontem porque eu fui na mercade Daí ele pegou, desceu Eu falei, Guilherme, vai me pegar, vai pegar o lancinho lá embaixo pra mim Ele, não, tá escuro, não tem ninguém lá embaixo, ela volta dormindo já Deu Fica aí então, pique-sou Só porque eu desci ele subiu e eu também Qual os primos é o mais irritante? Nenhum, o mais irritante é o meu tio Não, é o Jason É o Jason O Jason tem 26 anos e parece uma criança de 5 anos Quem ela estraga tudo? Maria Eduarda Porque quando a gente vai sair, a gente vai ir no cinema, ela vai, vai espirraça Daí a gente não vai Não, uma vez a gente foi sair com a tia E a gente tinha conversa pra gente, a Maria não te chamou quase nada Aí tinha duas latas A gente pegou a metade, deu pra Maria Aí a outra a gente deu pra mulher que tava lá na rua Aí a Maria fez uma chororô no centro da cidade A gente tava voltando embora no mesmo momento Qual é a prima que se acha a tal? Que se acha a rica, que se acha que é melhor do que tudo, de qualquer um Gente, não, não é esse o meu defeito É um dos seus defeitos Tá bom Eu não vou nem responder essa pergunta 5 defeitos meus e 5 qualidades minhas Pronto, ferrou A sua, a sua tem que vou A 5 coisas Primeiro Não, desde que eu começo 5 qualidades sua? Não, primeiro eu começo com os defeitos 5 defeitos? Nossa, não é muito Eu sou uma maia ceia, meu defeito Eu sou brasileira linda Não é A minha passe e meu peito vão ficar mais bonita A sua é horrorosa A minha bonitinha porque esses dias eu tirei E aí? Eu fiz o meu irmão tirar Vai Seu outro defeito? Seu rosto Mano, eu tô falando de atitude Meu, eu tô falando de atitude Eu fiz aula de atitude Porque a pessoa, ela pede, eu peço pra ela fazer uma coisa E eu não faço Eu tenho que se convencer lá Mas quem, eu falo assim Eu vou ajudar naquela sapoeta Daí eu é correndo Do negócio É, só pra ela avançar Eu tô mesmo Porque eu ainda não é Porque esse, eu, eu Eu aprendi agora Agora eu não faço mais Eu trouxa Ai, vaca Quem é trouxa? Não, você aí não Quem é trouxa? Não, você aí não Eu vou nem pra já Porque ela, o que que ela tem Ela contou muito segredo pra mim Muita coisa, muita coisa Chita Essa é o meu defeito dela Você é um defeito? É porque Eu era muito Fala Então, não é que tem muito coisa Outra coisa É que o seu cabelo Você não cuidou do seu cabelo Eu cuidar do meu cabelo E parece O que que eu não faço com ele Que eu tenho que fazer? Olha, eu deveria cuidar muito o seu cabelo Tipo, tem lá pra ele Seca Tem secador Nossa, me dá um secador Você vai com o secador Você vai ter joelho A joelha tá quente Pra não dar Aí você pega o meu cabelo Pronto Vai queimar o meu cabelo O Anta Outro defeito Ele já falou Ele foi o 3, 3, né? Não, falou também É que Ó, primeiro Primeiro É que ela Ela caça muito muamba Muito muamba Pega um tal Pra quando vai usar Vai ser bom Porque daí eu dou pra simular O seu mesmo Fica uma todinha Vai Terceiro Perfeito Esse mundo Você fez defeito Tês qualidades Porque não dá pra quando 5, 10 Tipo assim Não dá pra quando Vai Primeiro Primeiro Meu defeito Primeiro meu defeito Vai É, você não defeito É que você me entra pra caramba Segundo Pra que você Você não pensa Terceiro Que se merda Errou É porque você É que eu ia dar muita roupa Entendeu? Eu não Eu tenho que Tipo assim Eu cheiro a roupa Só ela não tá cheirada Fica 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 Dor de suor Tudo que você fez Aí eu Usa ela de novo Mas Ela daqui Ela Ela não enche a camiseta Ela já põe de novo A roupa Vai na quarta Na segunda-feira Usar ela todos os dias Depois eu usar ela de novo Mentira Mentira Eu uso dois dias Da mesma camiseta Porque economiza E Depende Se ela tiver suja Ou fedida Se ela tiver suja Ou fedida Eu coloco Mas quando ela não tá Eu coloco É que ela escuta Tudo que eu falo São ouvintes E também Supermercado 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 Blá 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 A hora inteira Ela me escuta Porque quando eu fico com raiva Ou com alguma coisa Estressada Ela me escuta Eu também te dou conselho Vai Só que você não Eu nunca uso Nunca uso Nunca uso Moço Moço Não fala Porque ela é Ela é companheira Ela me escuta Tem que falar E eu vivo Mas Se o caso está ouvido Porque tem a live Tem que colocar em live Obstorio É Que mais Que mais Que mais Que mais O segundo Até não gostaria O segundo Qualidade É que É que Ela Ela penteia meu cabelo Nossa Isso não é qualidade É uma qualidade Que ela faz Você gosta Tipo Fica me petindo No cabelo Isso não é qualidade Não A qualidade Que ela faz Muita massagem boa De você Fica Ficando Olha 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 Isso é brincadeira Não fiz massagem Não Não façam isso Até eu Concordo Que eu faço Uma massagem boa Porque É três horas De dormir Eu não consigo Dormir Então fica Assim A terceira A terceira Coisa É que Toda escola Dormir comigo Ficou Sendo babado Pau da escola Então Ela tem que me ouvir Quatro minutos É que Também Quando eu mando Faz uma Criança Ela faz Tipo Assim Fala Assim É Minha vez Eu brinhei Com a minha mãe Minha mãe Minha mãe Queira Ninguém Deve ser No meu quarto Ela dormiu Porque Ela dormiu Ela falou Assim Vai ser Noé Primeiro Defeito Sou linda Primeiro Defeito É porque Ela é só Baixinha Então Ela é um defeito Ela é só Baixinha Não é enorme Porque Ela vai Aqui Ai Deu dia Primeiro Defeito Ela se acha Muito Ela se acha muito Segunda Defeito Gente Eu só me acho Em foto Photoshop Nossa Não dava ficar com ela Quando ela tá com as amigas dela Porque ela esquece Deixa eu terminar Vai A segunda Gente As minhas amigas Tão A segunda As minhas amigas também não Ela se acha melhor Do que todo mundo E a terceira Ela acha que Ela é perfeita E acha que Todo mundo É Imperfeito E ela é perfeita Que caramba Que caramba Seu defeito Para mim Tá Agora Vamos lá Seu 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 Gente O Último Feito Que ela Falou Foi Uma Porcaria Gente É que é um Não é É que o povo Me estressa Eu tenho que Falar Entendeu Ai Eu acho Eu sou melhor De todo mundo Mas não é Gente Você pode Viver Pelo Meu Canal Ela se Acha Gente Pergunta Para as minhas Amigas E as minhas Eu vou ensinar Tudo para vocês As minhas Eu sou linda Suas 3 qualidades Uma coisa Que eu acho Eu gostei E você Fica direito Vai Eu Você Você tem a qualidade Que você consegue Se achar bonita Você se acha bonita Mesmo se você tiver Horrorosa Com o cabelo Tudo se paga Você se acha Muito linda Você acha gata Não É verdade Gente Olha como que é meu cabelo Eu tenho como meu cabelo Eu vou lavar Eu tomei banho Mas acontece O meu cabelo Estou livre Mas eu vou la Assim Olha Fica bom Mas eu vou la Tira a fatia Posso no Instagram E pronto Gente Eu tomei Eu tomei Eu tomei Me acho linda Segundo Segunda qualidade Ai meu Deus É porque Ela confia Em mim É Confio Segunda qualidade Eu confio Ela confia Em mim E eu confio Nela Por enquanto Só não consigo Confiar Só não consigo Confiar Nela Quando ela Começa A brigar Comigo Eu tenho Mas ela dá Um pitch Quando sair Abre a boca Para todo mundo Segundo Ai meu Deus A terceira Ai meu Deus Eu sou confiante Eu tenho que fazer Melhor Tento não fazer Treta com você Eu tenho que gravar Tag primos Ainda Não tenho que gravar Tag primos Eu vou ser Guilherme Tag primo Primo Você tem que gravar Três tags Mais dois tags Você tem que gravar Tag primos Que nós três juntos Tag primos Que é Eu e o Guilherme Então Fica demais Ai meu Deus Que mais Ela não sabe Gente É que eu faço Maquiagem maior Que eu Porque É que Eu maquiei Essa é a qualidade Ela Não Eu ia falar Que você é paciente Mas você é muito Exposiva Eu sou muito Exposiva Essa é a minha qualidade Gente Esse meu azul Ela pode Me odiar Pode ter uma hora Que ela me odiar Mas Mesma hora Que ela estiver Me odiando Ela Ela finge Que gosta de mim Ela que ela estiver Com raiva Ela Mesmo que ela estiver Com raiva Querendo me estrangular Puxar pelos cabelos Ela vai Com mais comigo Qual é a minha qualidade De amiga De amiga Gente Eu não passei Ai meu Deus Ah agora Só vendo Você tem que falar Eu A minha qualidade De amiga É porque Eu tenho que conhecer A pessoa Com raiva Deixa eu assim A pessoa chegar na minha sala Eu já acho que ela é minha amiga Entendeu Eu sei de duas qualidades De amiga De amiga Eu sou mais nova Gente É Eu tenho as amigas Uma amiga Não passada Se machucou E Tipo assim Todas as amigas Elas estavam assim E elas estavam Todo mundo Estavam nem aí Só que É que se eu vejo Uma amiga Não é machucada Alguma coisa Eu tenho que ir lá Nem que eu tenha Até a secretaria Com a menina Ele vai mandar E ela chegar Para mim Segue do lado dela Que jambar Glória Vida Toda Como não Como não Olha que tá Quero rolar de novo Gente Não chega Vendo o vídeo Sozinha Mas então é isso Gente Só para responder Para vocês Para terminar A tag Prima Se você gostou Se não é inscrito Deixe seu like Tchau Me siga também No facebook Musical E instagram E curta Nossa fanpage Que é Canal Canal Me chama no facebook Tchau